Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo Pra vocês, rapaziada, é o seguinte Hoje um vídeo que eu queria trazer há muito tempo Desde, na verdade, não tanto Desde que eu consegui a minha Lava Round A minha carta do Lava Round Rapaziada, eu ganhei a carta do Lava Round Acho que alguns dias depois Eu fui abrir um baú de coroa e veio mais uma E aí o que acontece? Bingo! Minha carta do Lava Round foi pro nível 2, rapaziada 5 mil pra atualizar ele pro nível 2 Muito baratinho e valeu a pena, rapaziada Aumentou 300 de vida Muito top, subiu o nível do Lava Pups Cara, foi muito bacana E me ajudou aí a conseguir Fazer também o vídeo de hoje Com base no que eu tô testando, rapaziada Então, você já sabe aí que o vídeo de hoje Rapaziada Deck aéreo, moleque Faz tempo que eu queria fazer um deck aéreo Bacana E diferente de deck de balão Eu não queria um deck de balão agora Então, vou trazer pra vocês aí O que eu fiz aí O que eu consegui fazer Cara, eu perdi 500 troféus Tentando achar um deck Montando combinações malucas Perdi muito Mas agora eu tô voltando a subir Já ganhei 268 Eu tava ali com Mano, acho que 2,500 Eu baixei pra 2,500 Caindo de nível Por conta de achar um deck Cara, é a pior coisa do mundo E aí, eu encontrei um deck Que, cara Por enquanto, ele tá Imbatível, rapaziada Eu tô há quase dois dias com ele Não, um dia com ele Vai, um dia com ele Acho que é isso Desde ontem Isso mesmo Eu trabalhei hoje Então, fiquei ontem à noite E hoje à noite Com esse deck Testando ele E, cara Testei com amigos no clã Testei no multiplayer É Fiz Decorei como eu ia agir No treinamento E, cara Agora eu trago pra vocês aí Um deck muito top É esse deck Que é o deck de Lava Hound Dragão É, Baby Dragon, né É Horda de Servos Servos Valkyria É Aqui é o Goblins E temos também Coletor Elixir E Choque Eu travei Porque Aqui onde tava a Valkyria Eu tinha colocado inicialmente O Cavaleiro Só que como o meu Cavaleiro Precisa ser o padre Tá no nível 7 Eu resolvi botar a Valkyria Por quê? Por conta Da Da vida dela 1161 Ele tem hoje E a minha Valkyria Tem mais A minha Valkyria Tem 1548 Além, é claro De que ela destrói Aquela quantidade De bárbaros Que a rapaziada coloca Ou destrói também Facilmente Esqueletos Goblins Então Ela acaba sendo muito útil E agora eu vou mostrar pra vocês Como foi esse ataque Como estão sendo os meus ataques E quantas vezes Eu já ganhei Vocês vão ver aqui Nesse momento aqui Eu tava testando os decks E aí eu perdi duas Aqui em seguida Eu achei esse deck Botei lá Esse deck Eu estou com um Cavaleiro Você vê ali Com um Cavaleiro Aqui nesse momento E aí eu ganhei Uma Duas Três Quatro Com um Cavaleiro Aí eu falei Puta, vou mudar Botei a Valkyria Dei mais duas Com a Valkyria E cara Só coisa top Rapaziada Dá uma olhada Eu vou mostrar pra vocês Um replay Pra vocês darem uma olhada Como que tá Olha isso aqui Fica de olho Rapaziada Nesse replay Porque tá muito top E reflete aí Mais ou menos O que a gente quer Que eu quero passar Pra vocês Rapaziada Então vamos lá A ideia desse deck É o seguinte Fazer combo De Lava Hound Na frente Dragão Baby Dragon Por trás Logo na hora Que ele chega Na ponte ali Eu jogo o Baby Dragon E aí No momento Que o cara se preocupar Com o Baby Dragon E o Lava Hound Que já é muito difícil De se defender Eu começo a soltar Servos Horda de Servos Goblin Tudo por trás Porque o cara Vai ficar focado Na destruição Do Lava Hound Do Baby Dragon Então você vai ver aí Que por enquanto Eu não fiz nada Tô esperando chegar As cartas certas E o momento certo Pra contra-atacar Além é claro De colocar o Coletor Elixir Coletor Elixir Muito importante Porque é uma carta Pesada o Lava Hound Então Nessa batalha Eu ainda tive que Me defender bastante Porque ele mudou O lado do jogo Ele não se preocupou Com o Lava Hound Ele largou a mão Do Lava Hound Até porque o Lava Hound É lento E até chegar lá E morrer Então ele preferiu Atacar a outra Torre Pra ver Se derrubava A outra torre E aí com isso Conseguisse vantagem De repente Ele conseguiria Até se defender Do outro lado Depois de ter Derrubado A torre de cá E aí Essa é a estratégia dele Eu soltei Continuei com a minha estratégia Soltei o Baby Dragon Do outro lado Puxei aqui Tentando puxar De alguma forma Pra me defender Do lado direito O máximo que eu puder E aí você vai ver Que o Lava Hound Vai morrer agora Eu vou soltar Mais uma vez Pra me defender Aqui do lado Também Com a Horda de Servos E eu já Me defendi ali Mas ele conseguiu Levar A minha torre da direita Mas olha o contra-ataque Rapaziada Eu coloquei Servos Lá em cima Servos aqui Contra-atacaram E aí na hora que subiu O cara Travou Ele não tinha mais O que fazer Rapaziada Ele não tinha o que fazer Mais E aí ficou complicado Então é mais ou menos Essa a ideia Desse deck Contra-ataques Ganhar na quantidade De tropas Batendo muito Lá na torre dele E aí a maioria das vezes Você consegue ganhar Com uma boa vantagem Vou mostrar rapidinho Aqui ó Um outro aqui ó Esse aqui 3x0 Foi muito top também E esse aqui Eu consegui fazer Da mesma forma Lava Hound na frente Baby Dragon por trás E aí a gente consegue Levar facilmente aí A torre dele também Eu vou dar uma acelerada Aqui pra vocês Pra não ficar Tão devagar aí ó Mesma coisa Só que aqui Eu fiz uma merda Tomem cuidado Com essa merda que eu fiz Eu soltei o Baby Dragon Lá no meio Mas o Lava Hound Não tinha nem passado A metade da tela E aí com isso O Lava Hound Não tomava dano E eu perdi o Baby Dragon Então tem que ficar ligado Com esse ponto aí Pra não perder também As suas tropas Suas investidas né O Lava Hound Ficou lá ó Até que deu um bom dano lá Mas não foi nada bom O que eu queria Não foi Não consegui alcançar E aí a gente vai ter que tentar Começar novamente aí Então Bom tá novamente o deck Vou soltar ali de novo O Lava Hound Vocês vão ver ali ó Vou acelerar um pouquinho aqui Soltei o Lava Hound E agora sim Eu vou esperar Até que ele passe lá No meio da tela Pra soltar o Baby Dragon Aqui atrás Olha lá Soltei certo E aí já coloquei na hora O Cavaleiro Nesse momento eu tava com o Cavaleiro Vocês viram Soltei na sequência A Horda Os Servinhos Não era a Horda Os Servinhos E olha lá Derrubamos a primeira torre Já defendemos E aí o contra-ataque Cara é muito forte Olha lá Baby Dragon Com os Servinhos E aí do outro lado Eu coloquei novamente A mesma estratégia Tentei me defender aqui Do lado direito Ele veio com tudo Então eu tive que me defender Mas O Lava Hound Tá indo lá em cima Eu coloquei com o Bay Com Servos E Goblins Olha que bacana também Essa possibilidade Derrubei a outra A outra torre E aí eu fui com tudo Dois Lava Hounds lá em cima Baby Dragon Servos Goblins Tudo lá em cima Pra derrubar Olha lá Já explodiu ali Lava Pups Vários Lava Pups E aí já era né rapaziada Três estrelas Muito top Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham curtido demais Se você curtiu Contribua com o canal Aí meu Ajuda o canal Mete aquele like Pra fortalecer aqui Compartilha com seus amigos Que tão precisando de um deck Que tava no desespero Que nem eu tava E fala Cara achei um deck Aéreo Muito top pra você Rapaziada Então é isso daí Manos Caso precisem de alguma coisa É só meter aqui Na descrição No comentário Coloca lá Preciso de um deck E tal Eu vou procurar pra vocês Assim que eu conseguir Eu trago pra vocês Esse deck Foi um pedido de vocês Então é isso daí Conseguimos um deck aéreo Rapaziada Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Quem não for inscrito no canal Essa é a hora Se inscreve no canal Pra não perder mais nada E novidades com a Supercell Eu trago aqui em primeira mão Rapaziada É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau